Um programa Tolerância Zero aqui pela TV Atalaia, a TV de todos os séries de pandos, não é? Vamos até o Instituto Médico Legal com o repórter Bareta Filho. Joga dura aí, Baretinha, dirá do ML. Boa tarde, Bareta. Boa tarde a você, amigo telespectador, que está aí ligado no Tolerância Zero. Nas últimas 24 horas, o Instituto de Médicina Legal recolheu três corpos. As vítimas foram um corpo sem identificação do sexo masculino. Ele foi assassinado no município de Lagar. Um corpo sem identificação vítima de enforcamento lá na cidade de Itabaiana. Bareta, e um caso que eu chamo a atenção foi do Leonardo Silva Nascimento, de 17 anos. Ele morreu em confronto com policiais lá na cidade de Capela. Segundo informações da própria polícia, o Leonardo era suspeito de envolvimento com homicídios ali na região. No momento em que policiais chegaram para cumprir o mandato, o Leonardo reagiu à prisão e estava em posse de uma pistola 380. Portanto, esse foi o panorama das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal. As imagens são de Fábio Nascimento. Aqui, Bareta Filho. Sem informação policial, está no Tolerância Zero. É isso aí, Bareta Filho. Joga duro aí em cima desse fuleiro aí. Falando sobre o Instituto Médico Legal, ele disse, virou, teve notícia policial, foi notícia policial, está aqui Tolerância Zero. O resto, vamos trabalhar.